Salve salve geral, suave manos, peregrino gamer de volta com mais uma gameplay no canal E olha só o que eu tinha prometido no outro vídeo pra vocês, eu ia voltar com o HTS Beleza, estamos aqui no HTS e veja um detalhe, estamos com aquela viagem que parou lá alguns meses atrás Quando o canal tinha parado, ficou quase 3 meses parado o canal Decidi voltar exatamente com esta gameplay que parou, que era de Santos a Porto Alegre E estávamos exatamente aqui neste pedágio da Serra de Santos, aqui no topo da Serra de Santos E a skin que eu estava era essa skin aqui do meu amigo Bertão Que ele pediu pra mim fazer, Transbertão Vocês lembram desse vídeo? Pois é, decidi voltar com esse vídeo aqui e voltar com chave de ouro o game aqui no canal Beleza, velhos? E a gente estava levando simuladores, videogames lá pra Porto Alegre Que olha só que bacana E essa skin ela realmente ficou bem show Então como eu já tinha falado lá naquele vídeo de muitos meses atrás Se ele deixar, eu disponibilizo pra download pra vocês aqui Belezinha, manos? Então vamos nessa A viagem é longa Estamos agora em São Paulo Beleza? Então vamos embora Vamos lá então Tem que ligar o farol aqui porque Não dá pra ver a hora Esse é o duro de ter celular com tela 18x9 Não dá pra enxergar muita coisa não Mas vamos lá Vamos sim, bora Bom, manos E eu já peço pra você Se você curtiu Não esquece, né, velho Tem que fuzilar o like Beleza? E compartilha com seus amigos Nas redes sociais Pra fortalecer Beleza? Pra dar aquela moral aqui no canal E se você é novo Se inscreve Ativa o sininho Pra não ficar por fora Das novidades Beleza? Os vídeos aqui são De segunda E sexta-feira A partir das 10 horas da manhã Tá certo, manos Então vamos embora E continuar Essa viagem É, cara HTS, mano Quem disse que esse jogo morreu Morreu nada Esse jogo continua vivo Mais vivo do que nunca Não tem mais atualizações Porém ainda é um game Que impressiona demais, cara Vamos virar aqui então A nossa esquerda Tá amanhecendo Tá anoitecendo Na verdade, né Naquele vídeo Já era noite Porém eu não consegui Fazer com que Pegasse o mesmo Horário Tá bom? Então eu peço até desculpa Eu não consegui pegar O mesmo horário Mas não é o que vale A intenção, cara Vamos ir pra outra faixa É isso? Senão a gente vai bater No cara aqui Ola De noitinha, cara Curtindo aquela Viajinha, né Bom, eu vou ter que parar No posto aqui Pelo que eu percebi Exatamente Tem que parar Reabastecer Aqui, vamos lá Beleza Deu aquela Reabastecida Simbora continuar Nossa viagem Não vou descansar Eu vou seguir Viagem à noite mesmo E vamos lá Ainda estamos Bem ali, ó A fadiga dele Ainda está Baixa Não está muito alta Então simbora Então continuar Sem descansar Ainda, beleza? Agora vamos E essa aqui É a série De pé na estrada HTS Beleza? Então agora simbora Eu vou Ficar quieto Para a gente curtir A nossa viagem Simulada Ao extremo Beleza? Vamos lá E agora simbora E agora simbora Vamos lá. Vamos lá. E o trânsito hoje tá pesado, cara. Tá difícil hoje, hein? Olha. Peguei um dia bem complicado aqui, mano. E o trânsito hoje tá pesado. E o trânsito hoje tá pesado. Se bora já passar o segundo pedágio da viagem, vamos lá. Beleza, então, galera, seguindo viagem aqui. Não dá pra enxergar muita coisa, mas vamos lá. Vamos seguir viagem, cara. E é nóis, vamos lá. Agora, se não me engano, é Coritiba, né? A próxima cidade que a gente vai passar agora é Coritiba. É, exatamente, Coritiba. Vou frear porque tem radar. Vamos lá. Ó o radarzinho aqui, ó. Esse radarzinho safado aqui. Escondidinho, prontinho pra pegar o primeiro pilantra. É, agora é foda. Ah, não, velho. O cara me freia bem na minha... Nossa. Pejôzinho da vida, velho. O Zé Pejôzinho... Nossa, o Zé Pejôzinho é o pior que tem, velho. É o pior que tem. Ô raça. Zé Pejôzinho. Tá louco, viu, meu? Vamos lá. Dá pra enxergar nada, 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 nada nesse breu. Mas tá valendo. Vamos continuar nessa câmera por enquanto. Porque não dá pra ver nada, velho. Não dá pra ver nada. E agora a gente passa o primeiro trevo, né? Que é o trevo que a gente pega pra ir pra Maringá. E por outro lado é Balneário Camboriú. Top, hein? Vamos ir na lateral aqui, porque... Eita, nós. Virgem Maria. O caminhão tremendo aqui é foda, daí. Vai, 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 vai. Passa na frente, passa na frente. Isso, menino. Trânsito daquele jeito, cara. A gente pega um trânsito pesadinho daquele jeito. Como vocês estão ligados. É, velho é foda, né, velho? Não, não dá pra ultrapassar, velho. Aí é complicado, filho. Mas não dá pra enxergar nada, mano. Que breu, cara. Caramba, não dá pra ultrapassar ainda. Agora dá. Isso, menino. Vamos. Vamos que eu acredito em você, FH. Vai, 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 vai. Aí, menino. Uia! Caramba. Por que eu fui pra olhar pro outro lado? Nossa, velho. Daqui a pouco eu não tenho mais carga pra entregar, né? De tão danificada que ela vai ficar, cara. E aqui tem um radar também. Olha lá. Radarzinho escondido, cara. Radarzinho pilantra. E aqui tem um radar. Próxima cidade agora que a gente vai chegar, né, o caminho é Joinville, cara, lembra, eu lembro, lembro do mapa. E aquele caminho que eu falei que era Balneário Camboriú, na verdade, eu me enganei, cara, na verdade, aquele caminho lá, pro lado direito é Maringá e pro lado esquerdo é Paranaguá, cara, que foi a última cidade que foi adicionada no HTS. Eu tinha até me esquecido disso. Aqui a gente tem que frear porque tem dois radares, por falta de um tem dois aqui. Olha aí, ó, tem dois, cara, um pra cada lado. Agora, ó, tá bom. E aí 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 Ah, não acredito, velho, o cara ali atrás tá... Nossa, aí quebrou, eu... E aí Já desgrudou, já E aí Mais um pedágio, mais um roubajo. Vamos lá Carregar mais ainda o mapa E aí Tem gente aqui, então, olha só aí E não dá pra ver E aí Não dá pra ver, cara, nada na frente Mas Bora, velho, segue viagem Vamos lá, então Opa Freio de mão puxado não dá, né? Aí não dá Bom, pelo que eu tô percebendo, já tá amanhecendo, né? E aí E a gente já tá chegando em Joinville, cara, ó Beleza, vamos reduzir E aí Pronto Os dois lados não vem ninguém, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um dos lados não vem ninguém, beleza? 340 agora. E aqui tem um radarzinho, né? Vai, fião. Vai, vai. Pelo amor de Deus, vai. Aí, agora logo aqui na frente tem o... tem o anel viário. Pra entrar na... Pra entrar pra... pra balneário, né? Eita, nós. Olha aí, ó. Logo ali é o pedágio pra balneário. Ai. Uia, velho. Ainda bem que eu consegui frear, mano. Tinha um radar que nem percebi, fé. Eu nem percebi esse radarzinho aqui. Olha aí, tá amanhecendo agora a neblina. Cara, que sensacional, hein? Quem lembra dessa neblina, cara? Não dá pra enxergar nada. Olha só aí. Ficou... Pesadona a neblina ainda. Tá daquele jeito, né? Se liga. Ai, caramba, mano. Raspou de novo no caminho. É foda ficar batendo, mano. Não dá, né? Vou ficar sem carga desse jeito. Frear, né? Porque radar... Nunca se sabe. Eu acho que não tem radar aqui, não. Mas... É bom... É bom se policiar, né, velho? É sempre bom vocês policiar, cara. Balneário pra estar pra esse lado aqui, né? Pra quem não lembra. Olha, parece que tá chovendo agora. Parece uma cortina de água. Cara, que da hora, hein? É bom... ... Amém. 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 Caramba, cantou pneu agora, velho. Cê tá é doido. Olha. Vamos sair para o lado de fora aqui para ver alguma coisa A textura da estrada agora, cara, que show, hein? Oh, mas de novo, cara, nossa! Estamos chegando agora a mais um cruzamento Não, não é cruzamento, é só uma curva, beleza Está suave Está suave, só a velocidade Nossa Senhora, mano Agora eu tive que frear, cara Oh, louco, curva fechada O que é isso? Meu Deus Vamos sair aqui fora Já está batendo um sol na costa, olha só Solzinho batendo nas costas Muito bom Muito show, né, velho? Caramba, mano Que jogo muito foda mesmo Oh, caramba Meio difícil controlar nessa câmera aqui, velho Perde o controle muito fácil Amanhecendo já Ah, não, velho Não, não estou acreditando Nossa Que droga, que droga, que droga, que droga Pelo amor, viu? Nossa, velho Foi feio Nossa, foi horrível, cara Vou até Foi horrível isso aqui agora, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Como está difícil controlar o caminhão Porto Alegre Seguir reto, né, claro Um Dê Tchau 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 Amém. Olha só que cena mais linda essa, cara. Olha, bateu de novo, cara. Vamos fazer o seguinte, velho, vamos fazer um barato aqui, mano. Eu vou parar nesse acostamento, beleza? Ok. Firmeza, mano? Então, vou fazer o seguinte, eu parei aqui nesse acostamento, tá certo? E a gente continua no próximo vídeo, beleza? Essa viagem. Então, mano, se você curtiu, pelo amor de Deus, não esquece de fuzilar o seu like. É muito importante pro YouTube poder recomendar esse vídeo para outras pessoas, beleza? Eu conto muito com vocês, tá certo? Se você é novo, se inscreve e ativa o sininho para não ficar por fora das novidades, beleza, mano? Acompanhe os últimos vídeos também, beleza? Me siga nas redes sociais, é muito importante porque eu divulgo muito mais coisas do que aqui no canal, beleza? E os vídeos aqui são de segunda e sexta, a partir das 10 horas da manhã, tá certo? Então é isso aí, mais lançamentos e gameplays nos próximos vídeos. Lembrando a vocês, se o Bertão deixar, confirmar, eu deixarei na descrição o link para download dessa skin, tá certo? Então é isso aí. Manos, eu espero que vocês tenham curtido e eu vou indo nessa, beleza? Aquele salvão para vocês e é nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Oh, I'll fly